Domingos de Matos, presidente da Comissão da Agricultura. Caça e agricultura é a pauta nesta tarde da comissão? A Comissão da Agricultura debate hoje no caça e agricultura com virtude da liberação da importação de camarão. É um risco, não só a questão de estabilizar todo o comércio aqui no nosso país, mas também a qualidade. Há grande risco e o mais grave também é porque os bancos cancelaram todos os financiamentos. É um absurdo. Por quê? Esse é um acordo que o presidente Dilma fez com o presidente da Argentina para facilitar as negociações com a Argentina, mas isso não pode prejudicar o comércio, o mercado, principalmente do Nordeste. Vários caçadores estarão lá em Brasília para que nós hoje à tarde possamos debater, inclusive esperamos que a diretoria do Banco do Nordeste e dos demais bancos estejam presentes para justificar o porquê desse cancelamento dos recursos necessários para a gente tocar essa produção de camarões aqui no nosso estado, como também em toda a região brasileira. O cancelamento é por conta da estiagem, não? Não, absolutamente. Isso já está mais ou menos com dois a três meses que isso vem acontecendo e automaticamente não tem nenhum vínculo com a questão da estiagem. Pelo contrário, a Caixa da Votora tem toda uma logística de infraestrutura que foi, inclusive, financiada pelo próprio banco, que não está dando sequência a essa parceria. A MP dos Portos não passou antes ainda, não entrou em Porto, parece, deputado. Como é que o senhor acha que vai passar? O governo do PT teve dez anos para fazer as parcerias com o público privado, para fazer as privatizações. E de hora para outra, que é a vontade de goela abaixo, um MP dos Portos, para você ver, teve mais de 600 emendas. Por quê? Porque automaticamente não expressa aquilo que não só os empresários necessitam, mas que a sociedade brasileira necessita. é justamente transparência dos atos, é fazer com que nós possamos ter portos viáveis para liberar, assim, toda essa produção que o Brasil tem para exportar e que não consegue exportar em virtude dessa fragilidade. Mas há uma pressão do governo para que a Bras. Ah, sim, sonho de dor, pressão de todo tipo. Mas, dessa vez, a presidência tem que ver que o Congresso não é uma extensão do Palácio Planalto. O Congresso tem a sua independência, tem a sua autonomia. E isso é que nós precisamos, sempre agora, a partir de agora, ter força. Realmente, o que nós precisamos também agora é a bancária norte-americana se impulsionar. Você vê que o Sul, no estante, se impulsionou na questão da MP dos Portos. Nós precisamos nos impulsionar, também evitarmos voltar matérias, enquanto não for resolvido o apoio necessário ao homem do campo no nosso nordeste, em virtude da estiagem.